E agora chegou a hora das dicas de cultura do Catraca Livre. Até o dia 10 de agosto, a Sociedade Fluminense de Fotografia apresenta a exposição Flor, um mundo para ver, que retrata o dia a dia de uma cantora que possui deficiência visual. A mostra do colombiano Javier Solis reúne fotografias feitas ao longo de 12 anos da cantora que trabalha nas ruas de Bogotá. A Sociedade Fluminense de Fotografia fica na rua Doutor Celestino 115, no centro do Rio de Janeiro. A entrada é Catraca Livre. Até o dia 31 de julho, o Grupo Garajal apresenta o espetáculo Romeu e Julieta, o encontro de Shakespeare e a cultura popular. O espetáculo alia o texto clássico de Romeu e Julieta com o popular folclore brasileiro. Com a entrada gratuita, as apresentações são realizadas às quintas-feiras, sempre às 7 da noite, no centro Dragão do Mar, em Fortaleza. Para mais informações, acesse www.dragãodomar.org.br. A Casa Taiguara de Cultura Digital, projeto social que atua na formação técnica digital de adolescentes estudantes de escolas públicas, está com inscrições abertas para nove cursos gratuitos. Com duração de quatro meses, os cursos são para as áreas de Web Design, Artes Gráficas, Programação, Pacote Office, entre outras. Os melhores alunos recebem assessoria da escola para ingresso no mercado de trabalho. As inscrições podem ser feitas até o dia 1º de agosto. Mais informações, anote aí o site www.casataiguara.org.br.